O crime de estupro virtual quando não há contato físico, mas expõe mulheres e crianças com fotos e vídeos na internet, cresceu de forma significativa durante a pandemia. A informação foi passada durante a audiência pública da CPI, que trata da violência cibernética contra as mulheres. O encontro contou com a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Rio e da Polícia Civil, na área da perícia legista. No caso de crime cibernético, se torna um desafio, porque você não precisa só olhar aquele teu filho, teu parente, de uma forma diferenciada. Você precisa suspeitar, porque são crimes velados. No que se refere ao Instituto Médico Legal, nós tivemos aí já um olhar diferenciado, um olhar da perícia médico legal para que a gente possa caracterizar a violência psicológica que foi recentemente prevista pelo Código Penal. E nos alerta a doutora Meg, a nossa perícia legista, no sentido de que o que cabe ao médico legal é estabelecer um nexo de causalidade e de tempo para comprovar, por exemplo, se uma determinada lesão ou aquele comportamento, ele tem a ver com o fato noticiado. Ela não pode precisar, quando foi, por exemplo, em atos de mutilação, tão comum aí na violência cibernética, ela não pode dizer o dia que foi feito, mas ela pode estabelecer o período, porque a evolução do ferimento, ela estabelece um prazo, né, quando foi feito aquele ferimento. O Ministério Público do Rio tem um canal dentro da ouvidoria que é especializado no atendimento de mulheres. O atendimento pode ser presencial por e-mail ou através do telefone 127. O objetivo é receber denúncias de maus-tratos e violência virtual. Os casos são encaminhados para as respectivas promotorias para investigação. Dados recentes divulgados na reunião dão conta de que só em julho desse ano, 8.073 casos foram registrados de violência contra a mulher, o que por semana equivale a 40, sendo que 411 se referem à violência cibernética, ou seja, 25% número considerado alto. Os dados mostram que alguma coisa acontece e tudo nos leva a crer que é o temor de denunciar. E daí a grande preocupação hoje com a forma que vamos proteger essas mulheres no momento da denúncia, o encaminhamento dessas denúncias, dessas notícias que elas nos trazem. O Ministério Público tem encontrado dificuldades para apurar fatos que se relacionem com a violência cibernética ou pessoal, uma vez que as vítimas têm medo ou vergonha de apontar os responsáveis pelo crime. Mas quando o Ministério Público faz ações itinerantes, as vítimas ganham confiança para denunciar. Todos esses equipamentos, Defensoria Itinerante, Ministério Público Itinerante, Delegacia de Mulheres Itinerantes, todos esses equipamentos que são levados aos espaços sociais, em que facilita a chegada da vítima até o equipamento, vai trabalhar para diminuir a subnotificação. Então, assim, é importante, por exemplo, levar uma... até tentar fazer essas ações de forma conjunta. O dia que eu tiver uma ADEAN itinerante no município, por exemplo, do Norte Fluminense, a gente ter possibilidade também de, naquele mesmo espaço, ter a Defensoria Itinerante, ou quem sabe o Ministério Público Itinerante. Então, acho que a importância desses equipamentos é, sem dúvida nenhuma, colaborar para a diminuição da subnotificação. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, mas tem apenas dois abrigos para o crime de violência contra a mulher. Um é na capital e o outro fica na Baixada Fluminense. É preciso ter mais instituições para ajudar quem sofre este tipo de violência. A nossa ideia é fazer regional, que assim, o pessoal de Varricade, Petrópolis, ter algo que eles possam se comunicar que seja mais perto. Porque como é que uma mãe com um filho pode sair de casa se ela não tem onde ir, ela não tem onde se abrigar? Então, a gente também tem que pensar nisso. Muitas mulheres acabam ficando em casa porque não podem tirar o filho. Está com uma bebê de colo, não tem para onde ir. Então, muitas pessoas acabam falando, ela poderia sair. Não, quem tem filho não pode simplesmente sair. Então, a ideia é ver se a gente consegue, com o estado, fazer um ali em cima, um no oeste, um no norte, um oeste. Eu vou ser bem séria. Eu estou muito confiante porque essa CPI está fazendo realmente um trabalho muito bom. E eu acho que se a gente já conseguir fazer três, quatro abrigos que sejam regionais, eu acho que já é um grande passo para a gente mostrar que a gente está mudando e estamos escutando realmente as vítimas. Sobre as crianças e adolescentes que são vítimas de crimes virtuais, os aplicativos existentes, na maioria das vezes, se utilizam da prática de perguntar se ao acessar a página a pessoa é maior ou menor de idade, o que não tem impedido que menores se exponham nas redes sociais e sofram com as práticas delituosas. É um problema muito sério, porque não existe essa fiscalização, como você falou, e a gente não tem acesso a isso. O importante seria que os pais fiscalizassem os smartphones, olhassem os que estão dentro dos smartphones, do notebook das crianças, de uma forma constante, principalmente uns abaixo de 18 anos. Mas existe também aquela noção de mistura, ou que eu vou respeitar a intimidade daquele adolescente. Então a gente hoje tem que entender que o mundo mudou e o mundo está muito perigoso. Além do olhar de proteção à mulher aqui, a gente quer proteger a inocência das crianças. Então a gente está tentando ver se existe algum mecanismo que a gente consiga, nessa rede, fazer alguma notificação para que essas imagens não possam mais entrar. Música